Olá galera que falou que está trazendo mais um vídeo em grande truque sem leite de hoje mas vai engatar o bitrem na carta B Bora lá Influx Nossa Nossa mano Espera ai E aí E aí E aí Só na próxima carta E aí 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 que eu mando o jogo de Free Fire, que eu poste o vídeo de Free Fire, se vocês querem ou não querem, você avisa, vocês avisam. Eu lanço o vídeo todo dia, então vai ser assim, um de Free Fire, um de caminhão, um de Free Fire, um de caminhão, um de caminhão, um de free Fire, um de caminhão, um de free Fire, um de caminhão, um de caminhão, Hum, tô ruim, mano. Isso é louco. Peraí. Eu tô soltando. Ai, ai. Foi nada. Marranzinho só. Vou ver o que aconteceu no meu caminhão. Amor de Deus, isso daqui é uma joia pra mim. Ai, minha joia. É o máximo de 20 caminhões pretos. Isso é louco. Aí fica um monstro, hein. Não, 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 não. Não, não, não. É isso. Pronto. 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 Vambora. Rapaz, eu sou bonito. Você é louco. Ah, um pedágio. Você é louco. Agora, eu bati. Tá jogando ou tá gravando? Pronto. Pronto. Você é louco que eu tô bobeando, né? Ai, meu Deus. Já era. Nossa, mano. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.